Música Bom dia, boa tarde, boa noite para os meus amigos do Youtube Eu sou Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça Eu estou aqui na frente da madrinha que eu estava cantando Não está acontecendo a missa agora, quase celebrando a missa Está uma igreja muito bonita, muito iluminada, muito bacana Vou mostrar para vocês um pouco dessa beleza para todos meus companheiros e companheiras do Youtube Vou dar uma passadinha na festa para mostrar para vocês a segunda noite E está aqui muito bacana a igreja Matriz de Hora de Santana Então meus peiros, estou aqui na fonte d'água, de frente à igreja E vamos dar uma passadinha no parque Para ver como é que está É a segunda noite da festa Hoje Eu acredito que tem mais gente Porque aqui na igreja tem bastante gente Nas novenas E já está descendo muita gente para lá É logo aqui próximo E a gente vai dar uma olhadinha Como é que está a festa embaixo Mas aqui está muito bacana mesmo Feito da igreja Aqui na praça central Quanto d'água está bacana mesmo Então vamos para Para o parque mostrar a quantidade de gente que tem Descer daqui da igreja para o parque para mostrar para vocês a quantidade de gente que tem Tem Pelo jeito eu acredito que hoje vai ter mais gente do que ontem Porque ontem eu mostrei a primeira noite e tinha pouquíssima gente Também eu estava cedo, né? Foi cedo Mas eu acredito pelo número de gente que tem aqui na igreja Eu acredito que no parque tem mais gente O pessoal sai da igreja e desce para o parque Para se divertir um pouquinho, né? Está no parque, olhar Então estou aqui no parque, né? Estou vendo já que tem bem mais gente do que ontem A quantidade de gente está bem maior Esse jogo ontem não tinha quase ninguém Hoje está cheio, super lotado E estou vendo que tem muita gente A vista de ontem, o horário que eu mostrei, né? Estou vendo o movimento está bem mais movimentado Muita gente está olhando Muitas bancas de comida Lanche, né? O que foi seu lanche é só vir aqui Tem aqui bastante gente que ontem não tinha desse tanto de gente Nesse local O brinquedo está um pouco parado ainda Mas O pessoal está chegando Chegando bastante gente E hoje para ser a segunda noite E um dia de segunda-feira É, tem bastante gente mesmo Aqui os carrinhos, né? Vou achar essa outra parte aqui Também está cedo ainda, né? Ainda é nove horas Ainda vai dar nove horas, na verdade E o pessoal está terminando lá em cima As novenas para descer para cá Mas dá para perceber que a quantidade de gente tem bem mais do que ontem As pessoas Chegando Os brinquedos não tem muita gente não Se divestindo ainda não, né? Estou olhando ali a roda gigante Onde tem mais Mais Pessoas É Na roda gigante Mas está Mais movimentado hoje Os carrinhos aqui estão Funcionando já Dá uma girada por aqui Então Para você ver como é que está A segunda noite Da festa de senhora Santana Em Santana do Ipanema É uma praça muito grande E são muitos os brinquedos que temos Cheguei desde o início E Estou mostrando O pessoal Estão pedindo para ver as noites todas Todas as noites Esse daqui é o que movimenta mais Esse caranguejo aqui, né? Parece um caranguejo Um caranguejo não Aquela lagartona de mole De folha E aí girando direto Para e começa novamente Dá uma pasta aqui Nessas Barracas Aqui está o pula-pula, né? Um dos pula-pula Que tem vários As crianças daí já No movimento Roda gigante Roda gigante sempre Movimentando É a única que Não para é roda gigante Sempre, sempre está Tem gente Para padecer a quantidade Que estão Depois Lota de novo Começa a rodar Mas tem muita gente aqui Para Para roda gigante Esse daqui é outro Pula-pula Onde não tinha gente Hoje já tem E cada dia vai assim, né? Cada dia vai Melhorando Mas eu acredito mesmo Que o dia que vai ter mais gente É No sábado à noite E Porque no domingo No sábado e no domingo, né? Sempre é o dia que Pode ter mais gente Aqui é o bate-bate Está parado hoje Pula-pula Movimentando Mas pula-pula E Está assim a festa de hoje Segunda noite da festa Senhora Santana Para vocês verem Meus companheiros e companheiras Do Youtube Vocês Se gostarem Vão se inscrevendo no canal Compartilhando com os amigos Não esqueça de ativar O sino de notificação Para que você receba Todos os nossos conteúdos E eu agradeço a todos Que assistem o meu vídeo Escrito e não inscrito E Meu muito obrigado Para todos vocês Que assistem O meu trabalho De modo geral, né? Esse aqui não estava ontem Ontem não estava Esses dois Essas duas partes aqui Já chegou já hoje, né? Não sei se vai chegar mais Mas essa chegou hoje Eu passei aqui Ontem a minha passada Que eu dei aqui Ontem não tinha Esses dois Estou aqui de cima Mostrando Para Para vocês de cima Que dá uma visão Também boa Bacana Aqui do alto Dá uma visão bem bacana Vê bem melhor Está embaixo Mostrei embaixo Estão mostrando aqui A parte de cima, né? Está aqui de cima Para baixo A visão mais bacana Mas está bonito Bonito mesmo Tudo dominado Tudo uma Iluminação perfeita E Está bacana Quem gosta de se divertir Aqui na festa Senhora Santana Tem de tudo Para todo tipo de diversão Primeiro o pessoal Para a igreja Faz as orações Depois Vem para o parque Dá uma olhada Outro se divertir Outro trazer as criançadas Os pais e as mães Traz as criançadas Para se divertir E os pais também Se divertem um pouco, né? Porque são nove noites Como eu já falei E Hoje como é a segunda noite Ainda tem sete noites Para O pessoal Passarem por aqui Por esse Por esse Por esse parque Mas está bacana mesmo Bacana E É tudo tranquilo Tudo tranquilo Você vê a maior tranquilidade O pessoal Tudo Na paz E é uma maravilha Veja Esses cavalinhos também Sempre está Movimentando Pouco Pouco As garotadas em cima Mas Se chegar um Chega dois O companheiro Bota para rodar Não perde tempo não E festa é assim mesmo Um dia tem mais Outro dia tem menos E o pessoal Vão se acostumando E Acaba vindo Quase toda noite Mas Está bacana De se ver A festa A Santa Ana Em Santa Ana do Ipanema Não tem Gente como tinha Na festa da juventude Mas tem muita gente Esse daqui também Roda muito Se ele assiste A sombria Ou guarda chuva Não sei o que É isso não Meus companheiros Mas que roda Bastante roda É o que mais roda É esse E a roda gigante Agora só Só anda nesse bicho Aqui quem tem coragem Isso aí Isso é doido mesmo O cara sai de cima Quando Dá essa rodada Sai tonto de cima Mas A juventude Gosta Gosta Da aventura E Participa De todos Esses brinquedos Mas é muito bacana Está muito bacana O parque Se vocês quiserem Vim se divertir Aqui em Santa Ana do Ipanema Dá tempo Tem ainda Sete de noite Sem contar Com a procissão Na última No última noite Na última noite Tem até a procissão A tardezinha Quando termina Continua a festa É mais Tem ainda Sete de noite Mas está bacana Está bacana mesmo Eu não Não espero Ter esse número De pessoa Que tem Então Eu espero Mais um vídeo Para o canal Homem da Rocha Se você gostar Se inscrever no canal Compartilhe com seus amigos Não se esqueça De ativar A sininho Na notificação Para que o Youtube Envie todos os meus Conteúdos Para vocês Aqui Essa barraca Está cheia Ainda E fica Todos com Deus E um abraço Para todos E vamos Para o próximo Provavelmente Amanhã Eu mostro De novo Que vocês pediram Para me mostrar Dava noite E se Deus quiser E com o apoio De vocês Eu vou mostrar Tudo Para vocês Então fica Todos com Deus E um abraço